Contar, contar, você é bom Pra chegar, seja o que for Encontrar o cara, um lugar de paz Um lugar de paz, um lugar de paz Convive quando eu vou contar Você é bom Pra chegar, seja o que for Todo desamor e a desilusão Não tem mais lugar no teu coração Seu poder entrar no teu coração Você vai levar a natureza da flor Sou eu, sou eu, sou eu De amor, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu A natureza do amor Sou eu, sou eu De amor, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu A natureza do amor